Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, tô aqui com um jogo novo no canal, dessa vez é o Minecraft. Quem diria que eu ia trazer o Minecraft? Esse é novo, Minecraft Dungeon. Vou começar aqui a série, vai depender de vocês se eu vou dar seguimento ou não, mas vambora, vamos conferir. Tempos de grandes aventuras e perigos. E perigos? Desprezado pela família, um Willadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Curioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que finalmente, o Willadir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte e o Willadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Willadirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Arte e o Willadir e seu reino de terror? Bom, não isso. Talvez, você. Quem é craft? Tá bonitinho, hein? Bora lá. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte e o Willadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Vamos lá. Primeira vez no Minecraft. Eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer aqui. A gente tem uma espada. Boa. O que ele às vezes fica numa cor diferente? Será que eu caio aqui? Não, não cai. Use o navegador. E alcance a sua objetiva dual. Vem cá. Zombalhada. Olha o zombie. Opa. Aí sim. Peraí. Faz nada. Só que o Minecraft costuma ter uma outra visão, não é? Não costuma ser assim. Nós vamos ver. O que é que tem aqui? Quero ver tudo. Espada. Vamos embora lá. Não tem um golpe especial, não? Não. Quem diria que eu estaria jogando Minecraft? Logo eu pensava que nunca ia pegar nesse jogo. Aqui não tem nada. Não, pra que ele não vem? Ele não destrói essas... Não. Mas é um Minecraft visto de cima, né? Nem é um Minecraft visto de baixo. Como o original, né? Tem que ter alguém aqui. Ui, legal. Peraí. Como é que é? Como é que eu fiz aquilo? Setas? Eu pego fogo aqui? Não, né? Peraí, filho. Toma. Aprender nojento. Ainda fiquei com a seta ali espetada. Dá pra entrar aqui? Ninguém? Ok. Eu tenho isso. Tem a rodadinha especial. Vambora. Vamos matar a bicharada toda. Errou! Errou! Acertou! Acho que isso é dinheiro, né? Deve servir pra gente poder comprar alguma coisa. Não faça a mínima ideia. Engraçado que eu tento. Ah, isso é esse botão. Eu acho que eu tô gastando alguma coisa aqui que eu não devia de gastar. Que vai servir pra depois. Vamos lá. Vem mais seta. Se fosse num jogo normal, eu diria que elas não são... Ih, esse te vem rápido, hein? Tive que dar duas espadadas. Proteja o quê? Apareceu ali qualquer coisa pra proteger. O que tem pra cá? O que tem pra cá? Tô gostando de Minecraft. O que tem pra cá? Opa. Regeneração. Deve ser o... A vida. Peraí, será que dá pra cair ali? Hum, eu tô usando a minha vida. Nogento. Peraí. Ok, aqui não tem nada. Quero ver se ele caía ali, mas parece que ele tinha que pular, né? Ele não pula. O que tem pra cá? O que tem pra cá? Também não entra. Bora. Não, não, não. Peraí, peraí. Vamos começar. E aí? E aí? Subir de nível. Subir de nível, amigo. Passando aqui. Encantamento. Sempre que você subir de nível, receberá um bom de... Não sei pra que que serve isso aqui. De Minecraft, cara. Mas pra que que serve meu patinho? Toma 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 de novo Qual que é essa? Vai explodir Você coloquei o teu flecha de fogo Ok Espera aí, bota lá Ok Usei o artefacto Como é que é? X RT Cadê a vítima? Cadê a vítima? Cadê minha flecha de fogo? Ah, mano Perdi minha flecha de fogo, cara Que isso Vamos embora Tô viciado em Minecraft agora Agora o canal vai virar canal Minecraft Como é que eu vou ali? Ah, já tenho de novo Dá pra equipar aí Cara, como é que eu vou até ali? Só que eu só posso usar uma vez Sai daqui, nojento O cara vem correndo, zumbi maluco Bora 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 que aqui tem coragem Aqui é o supermanicraft Ok, já consigo usar Mas por que que ele não pula Ele deveria pular certo Por que que eu faço sempre isso? Não invito a ter apertado esse botão Tô gostando da musiquinha Tá, beleza Cara, o jogo até aqui não tá mal, mano O jogo até aqui não tá mal Eu nunca gostei de Minecraft Só que esse aqui também não é Minecraft normal, né? Os caras juntaram aqui uma história e tal Vitória Esse é o bosque dos Creepers Iniciar a missão Todos aqueles que são livres São inimigos do Império Iladir Nos bosques Uma caravana está transportando aldeões prisioneiros Para trabalhar em terras distantes Encontre a caravana E pare os Iladirs Caso contrário Os aldeões terão um destino inimaginável Ok, liberte o aldeão Vamos lá libertar o aldeão Por que que eu tô vindo pra trás? Porque deve ter alguma coisa de muito bom atrás Geralmente quando tem alguma coisa... Não, tá quase tudo certo Era isso que eu queria ver Se ele cair Mas ele cai e continua vivo Ok, pra aqui não tem nada Pra aqui não tem nada Beleza, tá de boa Deixa eu ver o que que tá ali pra trás Quero ver lá pra trás Lá pro início Foi tanta coisa pra gente ver que não tem nada Ok, aqui é o início Vambora, galera Tinha visto ali um zumbalhado ali daquele lado Ali na frente Olha ali Vai levar uma flechada Pum, na tola Pum Na tola do bicho Olha aí Mais um Pum É muito maneiro Que isso Que porcaria aquela ali Vem com espada Vem mesmo, mano Pum 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 Tá louco O bicho vem com faca O tamanho da faca do bicho Pega Pega É nóis Regeneration Ok, o que que é isso aqui? Hum Dinheiro Money Poderia até cair aqui Mas eu não quero cair ali não A gente mata tudo O matador profissional do Minecraft O que que é isso aqui? Uh, maravilha Eu posso dizer que joguei Minecraft, né galera? Opa, o cara aqui do meu lado Estão mais abusados Tão, tão Tão, tão Desgatar E aí? Encontra a caravana, é isso? Ui, é Cadê a caravana? Hum Tem que ter caravana aqui, hein Ok Ok, isso é só pra passar de um lado pro outro Mas não tem nada aqui Lá Uh Boa Pum Na bunda Opa, não posso dizer isso no YouTube Abusado Toma Toma Caveira nojenta Não! Não vai fugir, não. Dá pra subir aqui, dá. O estilo é assim. O cara é essa? Cara, eu confesso que eu tô um pouco perdido. Tipo, eu tô indo pra uma área que não tem nada a ver com a área do jogo. Onde é que eu deveria ir? Mas a gente tá explorando, né? Não tem graça nenhuma você jogar um game sem você explorar. Você tem que ir mesmo em locais que eu não tenho acesso. Olha ali. Olha ali, meu amigo. É nóis, valeu. Peraí, como é que eu volto aqui pra cima? Se eu não consigo passar por ali, tá com o cara que vai ser aqui por cima, talvez. É, tá com o cara que vai ser aqui por cima. Um dali por cima, dando a volta, né? E por que que tem um olho aqui pra mim? Ah, ficou mais sinistro. Viajar? Viajei. A gente viaja. Não foi desbloqueado. Não, não! Peraí! Ok, tem mais do outro lado. Pega. É nóis. Peguei um machadão ali que é pra dar na cabeça de alguém. Vambora. Pega tudo. Isso. Cara, que nível sinistro é esse? A galerinha me esperando ali do outro lado. Ah, doido! Vem do um lado e do outro, mano. Zambalhada vem pelas costas. Dá pra sair por aqui, mas e por que que eu vou sair por ali? Eu quero explorar. Que tem coragem. Está perdida perto de um mapa. Mas eu não tô perdida. Eu tô gostando de estar aqui. É que é diferente. Vamos ver o mapa. O que é isso? É uma bomba? Pra que que eu peguei uma... Uma granada. Peraí. Onde é que eu tô? Quero vir pra aqui. Peguei. Maravilha. Agora tem uma saída ali e tem outra saída do outro lado. Deixa eu só matar esses carinhas que estão aqui. Nojento. Toma, toma, toma. Toma. Toma na jaca. Agora a gente pode sair por ali ou a gente pode ir lá no outro mapa. Não é necessário ir lá no outro. Puxa mal, hein? Aqui, mas também não tem nada. Vamos voltar. Tem uma saída aqui. Viajar sim. Pode viajar. Ah, não vai fugir não. Toma. Carveira nojenta. Onde é que eu tô? Subiu de nível. Eu vi um encantamento? Acho que sim. Peraí. Agora eu posso ver o mapa. Eu não tinha passado por aqui. Ok. Maravilha. Dá pra continuar por aqui. Dá pra eu vir aqui ver o que que tem aqui. Toma. Toma. E... Toma. Morreu não? Agora morreu. Nojento. Salavário. Vagabundo. Ok. Aqui não tem nada. Passar por aqui. A gente vira a esquerda. Segue lá no fundo. Vira a direita. Vem lá no fundo. Caveirada. Me esperando. Caveirada me esperando. Vem embora. Agora aqui. Onde é que eu tô? Será que eu... Consigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que aqui tem coragem. Tem... Uma coisa verde ali. Que eu não sei o que que é. Toma. Perdeu a cabeça. Eu acho muito maneiro. Toma. Primeira pancada que eu levo aqui nesse jogo. Também é nisso, né? O jogo vai ficar muitíssimo mais difícil. Agora eu já sei pra que que isso serve, meu amigo. Cadê? Onde é que eu tô? Galerinha, vem ali. Não, não, não. Não é assim, não. É assim. Isso. Eu tô de uma vez só. Bora. Deixa eu ver aqui o mapa rapidinho. Beleza. E com calma. Toma. Mais um. É nóis. Também joguei no lugar errado, né? Onde é que tá aí o mapa? Tem um caminho pra cá? Não. É o contrário daquilo que eu imaginava. Dá pra gente... Opa. Toma. Na jaca. No jabiru. Bora. Parece que eles tão ficando mais abusados, hein? Pum! Ainda não sei pra que que serve aquela minha galinha ali que vai me seguindo. Gostava de saber. Será que é pra gente comer a galinha? Never know. Encontra a caravana. É o meu objetivo. Hum. Nojento. Um, dois, três. Vambora. Um, dois. Opa. Errei. Mais um pra ter certeza. E agora? Eu tô indo bem. Tô, né? Sempre em frente. Tá com o cara que vai fechar aqui. E vai aparecer boss. Deixa eu vir o big boss. Eu posso viajar aqui dentro. Vamos viajar aqui um pouquinho na minha anésia? A gente vem ter vindo aqui, hein? Oi. Pega lá, pega lá. Explode, explode, explode. Ok, eu coletei um arco. Eu imagino que esse arco vai ser... Pra quê? Peraí, vamos ver. Eu coletei um arco. Pra que serve esse arco? É melhor que o outro? Tem que parar nos ninhos do alien do Minecraft, maluco. Pega aqui, é nóis. Pega ali. Sai! Sai! Peraí, onde é que eu tô indo? Pra onde é que eu tô indo? Tô indo bem. Vambora lá. Os gostos não dão muita coisa a gente, né? Ok, liberte os aldeões. Vamos lá libertar os aldeões. Tadinho, estão presos. Pum! 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 E alguém aí, não sei quem foi, mas... Pum! Ok, onda... Peraí, não tava com o seu nariz. Pum! Pum! Muito maneiro. O que que apareceu ali? Toma! 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 Galerinha, meninos, meninos. Sai! Não, por favor! Não! Matei a ovelhinha. Tadinha da ovelhinha. Por que que eu matei a ovelhinha? Não sei. Não era pra ter feito isso. Vaquinha, vaquinha, vaquinha. Valeu, é nóis. Pô, o cara veio pra cima de mim, que outro maluco? Ok, três de cinco, só faltam mais dois. Pum! É muito maneiro. Ok, quatro. Eu tô atirando em alguém, mas não sei em quem. Mas pelo menos deixa aqui uma coisa pra mim. Vambora. Só falta mais um. Só falta mais um, amiga. Você coletou a armadura do lobo. O que que eu faço com a armadura do lobo? Pera aí. Tem a armadura do lobo. Tem muita coisa do lobo aqui. Espero que não tenha ninguém me batendo. E a gente salva o último. Aprender. Ah, não. Matei. Sai daí. Morgento. Ah, mano. Matei a ovelhinha, cara. Eu não queria matar a ovelhinha. Cara, até que eu tô curtindo o jogo, hein. Tá bugada? Tá bugada. Opa. Opa. Pum. Pum. Acertou. Dá a mãe. O que é isso? Ok. Beleza. Toma mais um. É muito maneiro. É sério. Próximo que vier vai levar com fogo de artifício. Ah, essa coisa vem pra envenenar a gente, mano. Subir de nível. Sim. E boa. Opa. Opa. Vitória. É isso aí, galera. Eu vou nessa. Eu vou nessa. Eu quero agradecer a vocês por ter assistido. Me digam se vocês estão gostando aí do Minecraft. Deixa o modo seguindo. Mais uma vez. Valeu. Falou. Eu vou nessa e fui.